Bendito, bendito, bendito a Ele, em nome do Senhor, osana, osana, osana das louvoras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por ser o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queremos dar graças a Deus por este benefício, por este dom maravilhoso da ceia do Senhor, cantando o Nunc de Mites, agora despedes, Senhor. Amém. 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 Demos graças ao Senhor e oremos, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por que nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nas suas respectivas regiões, para que venha até aqui diante do altar e diante também deste Congresso. Estimadas irmãs, vocês foram eleitas neste 27º Congresso Nacional da Liga de Servas do Terrenos do Brasil, como membros da Diretoria Nacional e das suas respectivas regiões em que está dividida e dividido o trabalho da nossa querida Liga. Neste momento, nós queremos, de uma forma muito solene, também fazer, diante de Deus, a promessa de trabalho, de dedicação para esta obra tão sublime e tão importante. Como membros desta organização auxiliar, vocês devem trabalhar em cooperação e harmonia com a Diretoria Nacional da Igreja Evangelica Luterana do Brasil. Buscar os meios necessários para a manutenção para a manutenção do trabalho desta entidade, atuando de acordo com a doutrina e a praxe da Ielvi, em conformidade com as Escrituras Sagradas e as Confissões Luteranas. Assim sendo, vocês devem cooperar com a Igreja como um reino de Deus, ou melhor, como um todo, com suas congregações e pastores, na obra da edificação do reino de Deus entre nós. É dever de vocês zelar para que nenhuma resolução desta organização auxiliar contrarie o Estatuto e o Regimento da Igreja Evangelica Luterana do Brasil, ou o seu próprio Estatuto ou Regimento. Tenham sempre o cuidado para que esta organização auxiliar que vocês dirigem atinja os seus objetivos a saber. Congregar as Servas Luteranas das Congregações da Ielvi, para um trabalho conjunto em prol da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso, a Liga de Servas Luteranas do Brasil orientará e incentivará a ação das Servas dentro das congregações locais, nos setores espirituais, nos setores espiritual, missionário e assistencial. Conscientizará e valorizará as capacidades e os dons do trabalho missionário, cooperando na propagação da Palavra de Deus. Estimulará e orientará a realização de projetos de caráter educacional, assistencial, social e missionário. Incentivará as vocações sacerdotais, cooperando na manutenção e formação de obreiros da Ielvi. Estreitará laços de fraternidade cristã, propiciando intercâmbio de experiências e atividades, fortalecendo e equipando o trabalho dos departamentos. Como servas de Cristo e líderes da Igreja, cuidem sempre, para demonstrar em casa, na congregação, na sociedade e em todas as oportunidades, a fé em Jesus Cristo, através de uma vida digna e exemplar. E agora, para que as pessoas aqui presentes estejam certas de que vocês estão dispostas a servir de livre e espontânea vontade, eu lhes pergunto, na presença de Deus e deste Congresso, vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram eleitas e querem desempenhar fielmente o trabalho, conforme a capacidade que Deus vos dá? Se assim é, respondam, sim, com o auxílio de Deus. Tendo feito esta promessa solene, eu agora vos confio a cada uma de vocês o desempenho dos cargos para os quais vocês foram eleitas. Eu faço isso em nome do Deus triunfo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeira vice-presidente, Tânia Heloísa Forkupereck. Segunda secretária, Neuza Ivone Dietrich Hoffmann. Primeira tesoureira, Iris Scholz. Conselho Fiscal, Eulália Herzog, Edeltraud Hegel Dauenheimer, Leonilva Schmidt-Mittmann, suplentes do Conselho Fiscal, Norma Helwig Foss.